E no final da tarde de hoje aconteceu no Parque de Exposições a apresentação do layout da Expo Acre 2011. O repórter Marilson Maia registrou. Confira na reportagem. Boa noite Mara. O evento de lançamento da programação visual da Expo Acre 2011 teve início no final da tarde e entrou pela noite aqui no Parque de Exposições Marechal Castelo Branco. A começar inclusive pela própria apresentação da logomarca da Expo Acre 2011, a Expo Acre deste ano. E aí na programação todos os setores, todos os meios organizados da sociedade estiveram presentes, representados por seus respectivos representantes aqui no evento aqui na Solenidade. Que inclusive teve também a participação do governador Tião Viana, onde ele colocou alguns pontos, onde foram abordados alguns pontos que ele colocou como prioridade. Um deles é a questão da poeira, que todo ano as pessoas reclamavam com relação à grande poeira e que este ano vai se tentar fazer o máximo possível para que a poeira seja reduzida. E outro detalhe importante é com relação ao espaço das crianças, que este ano foi ampliado para melhorar a permanência das crianças no local. Acabou a poeira na Expo Acre, um ambiente muito mais leve, muito mais bonito para as pessoas viverem, porque isso vem sendo feito ao longo dos anos. E agora eu pude dar um aperfeiçoamento especial para a criança, para o ambiente da parte de alimentação, para o ambiente de participação em outras atividades que não sejam só um aí dá um bar, um aí dá um rodeio, mas uma atividade integrada. Esse é o grande espaço da economia rural do Acre, dos negócios do Acre. É a grande oportunidade para nós olharmos o que está acontecendo de bom e de desenvolvimento dentro da economia do Estado do Acre. Então que nós aproveitemos da melhor forma. E quem é mais importante nisso tudo para veicular e assegurar o sucesso nosso? A imprensa. O governo tem muita gratidão à imprensa porque divulga e mostra para as pessoas do Acre essa festa que reúne todo dia pelo menos 50 mil pessoas. Do Parque de Exposições Malechal Castelo Branco, Marilson Maia, para o Gazeta e Manchete.